Essas 6 dicas simples tornarão qualquer treino melhor, independentemente de você se exercitar na academia ou em casa. Este vídeo vai te ensinar as melhores coisas a fazer durante cada treino, para ver um melhor desempenho e melhores resultados. Você também descobrirá erros comuns de treino a evitar e coisas que nunca deve fazer novamente na academia. O que você faz durante o treino vai determinar a rapidez com que você constrói músculos, fica mais forte e melhora a composição corporal. Se você se concentrar nas coisas erradas durante o treino, diminuirá seu progresso e atingirá um platô. Eventualmente, você ficará desmotivado. É por isso que hoje vou te falar 6 coisas que você deve fazer durante cada treino, para obter resultados mais rápidos, e a última é a minha favorita, e não deixe de fazer nunca. Mas antes de eu passar este conteúdo para vocês, já vai socando o like logo abaixo, e já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, assim você vai sempre receber as melhores dicas para ficar shapeado. Lembrando que tem vídeos novos todos os dias aqui no canal. Sem mais delongas. Dica 6. Aplicar sobrecarga progressiva. Algo que você absolutamente deve fazer para ver o progresso é aplicar sobrecarga progressiva. Basicamente, isso significa que você precisa tornar seu treino mais difícil ao longo do tempo, e colocar continuamente mais estresse em seu corpo do que o normal. Ao fazer isso, você dá aos seus músculos uma razão para melhorar e se desenvolver. Se você não fizer isso, seu corpo não desperdiçará energia preciosa na construção e manutenção de músculos metabolicamente mais caros. Portanto, você não verá os resultados que esperava. Dica 5. Faça exercícios de alongamento e mobilidade. Algumas pessoas podem achar besteira, mas fazer exercícios de mobilidade acaba melhorando muito a sua performance nos treinos. Não sei se você já percebeu, mas quando treinamos muito pesado, no dia seguinte estamos com uma sensação de músculo preso, não conseguindo esticar ele completamente. Com isso, ao treinar essa musculatura que está presa, vai atrapalhar a amplitude de movimento durante os exercícios, fazendo com que seu músculo não trabalhe 100%. Então por isso é importante fazer exercícios de mobilidade e alongamento. Seu músculo vai estar dando o melhor dele. Dica 4. Elimine distrações Outra dica simples, mas muito poderosa, para aumentar o foco é eliminar as distrações durante os treinos. Geralmente, isso é feito colocando o telefone no modo silencioso e ouvindo uma lista de reprodução definida. Dessa forma, você não precisa ficar checando o seu telefone. É muito comum que as pessoas cheguem ao treino prontas para treinar forte. E então, quando eles vão verificar o telefone por apenas um minuto, um e-mail ou mensagem inesperada aparece. Isso leva a um atraso significativo entre as séries. Dica 3. Monitore seu desempenho. Mantenha-se hidratado. Água apenas. Outra coisa que você vai querer fazer é beber água durante o treino. Isso ajudará a repor os fluidos perdidos com o suor, o que tem um efeito benéfico no desempenho. Se você não suar muito durante o treino, isso não é tão importante. Mas de qualquer forma, não cometa o erro de encher uma bebida esportiva com açúcar em vez de água. Isso porque a pesquisa não mostra muitos efeitos benéficos do consumo de carboidratos durante o treino. Dica 1. Ouça a música. E a verdade é que podemos falar sobre a estrutura do seu treino o dia todo. Mas se você não estiver focado durante os treinos, será muito difícil avançar para o próximo nível. Muitos estudos mostram que simplesmente colocar alguns fones de ouvido e ouvir suas músicas favoritas pode realmente melhorar o desempenho atlético. A música pode aumentar o desempenho provavelmente de duas maneiras, atrasando o início da fadiga ou aumentando a capacidade de trabalho. De acordo com um estudo realizado por psicólogos do esporte bem conhecidos, os efeitos da música levam a níveis mais altos do que o esperado de resistência, potência, produtividade ou força, também conhecido como doping motivacional. Dica bônus. Na minha opinião essa dica é uma das mais incríveis do vídeo. É um método totalmente natural para melhorar seus ganhos de massa muscular mais rápido, diminuindo a gordura no corpo e aumentando a força nos treinos. Com o método hipertrofiando, você vai conseguir ter uma musculatura mais definida e finalmente ter o shape dos sonhos. Seguindo o passo a passo do método, você pode ganhar até 6 quilos de massa em 30 dias. Você precisa conhecer o método hipertrofiando. Se caso você ainda não conheça o método hipertrofiando, e agora gostaria de saber mais sobre o método, eu irei te ajudar. Eu vou deixar para você, aqui abaixo deste vídeo no primeiro link da descrição, e no primeiro comentário fixado. O link onde você encontra o método hipertrofiando. Basta você clicar no link que está aqui abaixo do vídeo, e você irá ficar por dentro de todos os resultados que o hipertrofiando, pode trazer para a sua vida. Não esqueça de deixar seu like no vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você vai sempre receber as melhores dicas para ficar shapeado. Lembrando que tem vídeos novos todos os dias aqui no canal. Não esqueça de comentar que tipo de tema vocês querem que eu traga para o canal. Então rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Tô curtindo demais a presença de vocês no meu canal. Até a próxima. Tamo junto marombada.